Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago aqui para vocês um vídeo um pouco diferente, né? A Microsoft soltou uma atualização hoje da nova dashboard aí, que também, além de ser a dashboard da geração atual do Xbox One, também vai ser a dashboard da nova geração, da nova família Xbox. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco para vocês se a dashboard não está atualizada, como que vocês fazem para atualizar e depois dar um review, né? De como que vai ficar a nova dashboard baseada nas mudanças que a Microsoft anunciou. Então, a gente vai primeiro aqui em opções, beleza? Em atualizações e ali ele já vai mostrar atualizar console, beleza? O tamanho do arquivo é de 660 MB, tá? Então, é um arquivo um pouco grande ali, ele vai fazer, depois que você clica em atualizar, ele vai fazer todo o processo rapidamente sozinho, beleza? Então, no próximo, assim que ele atualizar, eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente ficou e a gente falar a respeito, beleza? Atualização baixada e instalada, player. Então, aqui a gente já vai dar uma olhada, player, quais são as atualizações que foram, né? O que a Microsoft colocou como nota. Primeiro, o look and feel aqui, da nova dashboard, tá bem mais amigável, vamos dizer assim, mas minimalista, né? Em termo bastante usado aí pelos designers. E a Microsoft, o foco realmente foi ali, é trabalhar com a usabilidade, a experiência de navegação do usuário, tá? Que é a gente. Então, player, o que que eu notei de diferente que eles comentaram foi exatamente aqui, principalmente na parte da Microsoft Store, do Xbox Store, aqui, que, primeiro, que o menu, ele tá todo vertical, na esquerda, e tá bem mais claro, né? Os jogos, aqui a gente tem as categorias de jogos novos, disponíveis em breve, populares, gratuitos, enfim, esse tipo de coisa, Game Pass aqui embaixo, eu achei bem interessante, e o menu lateral, ele também já dá essas informações em categorias de jogos, né? Em sessões, vamos dizer assim, de jogos. Então, a gente tem aqui complementos, assinaturas, novos jogos, em breve, populares pagos, populares gratuitos, mais populares, então vamos em populares pagos aqui. O que que, primeiro, né? Como que a gente se localiza aqui nessa nova dash aqui do Microsoft Store? Primeiro que, na parte superior esquerda, a gente tem ali o nome do jogo, a gente tem a classificação do jogo representado por estrelas e a quantidade de avaliações, a categoria do jogo, nesse caso do Watch Dogs 2, ação e aventura, e um resumo do jogo, tá? E o bacana é que, na parte superior direita, aparece um preview do vídeo do jogo. Olha que bacana. Você não precisa mais entrar no jogo pra ter esse preview. E tá muito rápido, né? Tá muito rápido. Uma das coisas que a Microsoft comentou é que essa nova dashboard, ela seria 15% mais rápido do que a anterior e o Xbox, tanto da geração atual como da próxima geração, ele vai iniciar rápido, né? Aqui, outro ponto, outra observação, é que quando o jogo é utilizado, já vai aparecer de forma bem clara ali, na parte superior, o XS, que é o Xbox Series X e S, e também na capa do jogo aqui, ó, o XS. Outras coisas interessantes, na parte superior, ali, direita, perto do vídeo, acima do vídeo, na realidade, tem ações rápidas que você consegue desabilitar o carregamento desse vídeo e a reprodução do som desse vídeo, automaticamente. E também fazer filtros, né? Por gênero do jogo, você consegue filtrar por tipo de multiplayer, se é online, se é local, se é cooperativo, a forma, né, que você quer jogar, se você quer jogar HDR, 4K, o Xbox One aprimorado, o One X aprimorado, e também tem aqui os aprimorados otimizados para Xbox Series X e S. Então, aqui a gente já consegue ver alguns jogos que já estão aprimorados para a nova geração. Isso é bem legal. E lá em cima aparece uma nova versão do jogo, tá? Isso é importante. A nova versão, nova versão. Eu não sei necessariamente o que é essa nova versão, mas acredito que é uma versão nova para o Xbox da nova geração. Beleza? Então, aqui a gente tem filmes, seguindo a mesma linha de raciocínio, aplicativos, lista de desejos, resgatar, graças a Deus, está muito fácil de achar, tá? E essa é a dashboard ali de... da Microsoft Store ali, da Xbox Store. Está bem fácil. Aqui a estrutura é praticamente a mesma, né? A gente tem aqui os últimos jogos, o que você acessou por último, a parte de disco aqui no canto, aqui alguns anúncios da Microsoft, os meus jogos e apps estão aqui, que está bem fácil também de localizar. E aqui, né? Algumas informações da Microsoft, comunidade, esse tipo de coisa. Outra coisa que eles colocaram também é que mudou um pouco essa parte, mudou um pouco, não? Mudou bastante, né? O menu rápido aqui da Xbox, que é onde você tem pessoas a mim, os seus amigos estão online, o bate-papo, conquistas, as capturas de tela e o teu perfil. Falando até de captura de tela, a Microsoft também informou que nessa atualização, que também foi feita para mobile, nessa nova interface, você vai conseguir subir muito mais rápido, de forma prática e simples, todos os jogos aí que você gravou, as gravações de tela, as capturas de tela, nas redes sociais, com os amigos, então vai ficar muito mais fácil, que era um problema anteriormente. E outra coisa que ela comentou é que você consegue agora customizar o teu perfil de forma mais individual, tá? Então, vamos ver aqui. Eu já fiz uns testes, eu coloquei ali o meu perfil com o tema de Xbox Series X, e tem outros temas pré-definidos, como o Forza, o Gears, o Minecraft, o Xbox Series S, o CFT, o Halo, então tem esses temas pré-instalados aqui, não sei se eles vão abrir uma opções de temas, né? Que você também consegue, como era antigamente, alterar a cor, né? Ah, o professor quer o, sei lá, rosa, por exemplo, pink, sei lá a cor que é, ele já vai mudar aqui, tá? Editar o Avatar, que já tinha antes, e é isso. O que mais, Player, que a Microsoft comentou aqui? E, praticamente, isso, tá? Não tem tantas novidades com relação a essa nova Dash, que vai fazer parte da nova família Xbox, tá? Além da rapidez, além da, principalmente, além da questão da loja, beleza? Então, Player, espero que vocês tenham curtido, né? Me compartilhem o que vocês acharam. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, a gente sempre tá trazendo conteúdo bacana aí pro canal, e sempre, sugestões sempre são bem-vindas, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!